No Parresia dessa semana nós queremos falar do Rock in Rio e a miséria do neopaganismo, sim, verdadeira miséria. O que é que nós encontramos nestes dias de triunfo neopagão no Rock in Rio? Nós vimos uma verdadeira cultura da morte triunfante, é aquilo que nós poderíamos resumir como sendo o evento do Rock in Rio, mas vamos ver as coisas mais de perto. Enquanto nós tivemos há alguns dias de distância um evento extraordinário com o Papa Bento no capítulo 16, lá em Madrid, dois milhões de jovens em um único dia rezando e adorando o Nosso Senhor Jesus Cristo e uma cobertura pífia da mídia nacional simplesmente dizendo ah, teve esse negocinho aqui que o Papa foi lá e se reuniu com alguns jovens, ah, teve uns 200 jovens, uns 2 mil jovens que protestaram contra o Papa, isso aí a gente cobre, mas os 2 milhões de jovens com o Papa isso não significa nada. em contrapartida, o que nós temos agora? O triunfo, o Rock in Rio, um evento de uma semana inteira, 700 mil pessoas que participaram mais de 100 shows, espera lá, estou vendo a desproporção, são 700 mil divididos, picadinhos, em 100 shows diferentes uma semana inteira, enquanto o Papa teve 2 milhões em Madrid. Por que a cobertura foi tão desproporcional? Porque a nossa mídia não quer informar, ela quer formar, ela quer formar a sua cabeça para a nova religião que está chegando, o neopaganismo, enquanto o Papa, o Papa já passou, o Papa já era, qual é a nova religião? Pois bem, vamos fazer aqui uma comparação com o filho pródigo, o filho pródigo é aquele homem que se entregou à religião pagã, esse é o paganismo clássico, esse é o paganismo que nós estamos acostumados, uma idolatria desta vida, a vida biológica, bios, o filho pródigo sai de casa e vai, e vai cultivando idolatrias, vai cultivando o prazer das prostitutas, coisas, o prazer das festas, o prazer do álcool, o prazer de viver numa orgia perene. Acontece que todo o paganismo, todo o filho pródigo termina no abismo, no abismo do desespero, em que finalmente, consumido todos os seus bens, ele olha e vê que ele está invejando agora a comida dos porcos, que ele está invejando a comida daqueles seres inferiores e irracionais que são os porcos, ele cai em si, se converte e diz, não, eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá os servos vivem uma vida melhor, os escravos do meu pai são melhores do que isso aqui, do que essa liberdade miserável, isso é o paganismo clássico, mas não é o que foi vivido no Rock in Rio, o que foi vivido no Rock in Rio é o neopaganismo, não é o paganismo clássico, é o neopaganismo e o que é que há de novo neste neopaganismo? É que o filho pródigo que começa a invejar a comida dos porcos, ao invés de se converter, resolve transformar aquilo num ideal de vida. O Rock in Rio é como se fosse a passeata do orgulho porco, ou seja, os porquinhos se reúnem junto com o filho pródigo e todos com cartazinhos ficam dizendo, é bom comer lavagem, é bom destruir a vida, é bom ser feliz e ser desesperado, é esse o neopaganismo, é o triunfo do orgulho porco, é o triunfo do filho pródigo que miseravelmente se orgulha da lama, da miséria e da desgraça na qual ele descambou, é esta a novidade. Essa análise que eu estou fazendo aqui para você não é uma análise original do Padre Paulo Ricardo, isso já vem sendo observado há muito tempo e já vem sendo anunciado por várias pessoas. Você veja, por exemplo, o escritor de nascimento francês, mas depois naturalizado britânico, Hilaire Bellocq, ele era um escritor do início do século XX, foi muito amigo de Chesterton. Bellocq, ele escreveu em 1929 um livro chamado Survivals and New Arrivals, Sobreviventes e Novas Chegadas. Nesse livro, ele analisa os velhos e novos inimigos da Igreja Católica, os Survivals, que são os velhos inimigos, ou seja, os inimigos do antigo paganismo, ou seja, os inimigos daquele chamado modernismo racionalista, os inimigos que já eram conhecidos há muito tempo. tempo, mas em 1929, veja, 1929, Bellocq já está notando que existe uma diferença, existe um neo-paganismo, existe algo que antes não havia e que agora apareceu. O que é que apareceu? Apareceu a cultura do desespero. Ou seja, se nós formos analisar aqui, usando a linguagem grega, nós poderíamos dizer assim, o paganismo antigo, o que ele fazia era a idolatria da bios, da vida, os princípios vitais, a vitalidade, ou seja, as energias cósmicas vitais. Então, o paganismo antigo, ele venera o amor, o sexo, ele venera o vinho, venera as festas, ele venera o prazer, ele venera a saúde, ele venera a guerra, ele venera a linguagem, tudo isso. Este é o paganismo clássico, antigo. Paganismo, mas existe esse novo paganismo que agora está venerando a morte, não mais a bios, as energias vitais, mas está venerando Thanatos, a morte, ou seja, um paganismo que considera a morte como coisa boa, é por isso que eu digo que é um paganismo que promove a passeata do orgulho porco, ou seja, o homem orgulhoso de sua autodestruição, o homem orgulhoso de se ver agora companheiro de viagem de porcos, de animais imundos, de animais irracionais, que animais que não são capazes de erguer a sua cabeça na direção de Deus, mas que vivem com a sua cabeça e o seu focinho chafurdado na lama necessariamente olhando para baixo, nenhum porco olha para cima. Pois bem, o Rock in Rio é a expressão deste neopaganismo, não precisa você acreditar no Padre Paulo Ricardo, basta um zapping nesses dias de Rock in Rio. Basta você virar algumas páginas da internet e ver as fotos do Rock in Rio que você vê claramente. Trata-se de uma veneração da morte, da autodestruição, da automutilação e de tudo aquilo que é mais baixo, humano, animal e desumano, é o orgulho porco, o orgulho do filho pródigo de comer lavagem. Ou seja, nós estamos diante de uma espécie de jogada de marketing em que ao ver que o filho pródigo vai se converter, Satanás entra de repente com um novo marketing e ele começa a colocar comerciais, propagandas e todo tipo de marketing para dizer lavagem é bom, lavagem é gostoso, lavagem é ideal, não existe outra coisa a não ser lavagem como a lavagem, viva na lavagem. Que alegria, somos porquinhos, Deus morreu, estamos livres daquele patrão severo, daquele pai terrível, que felicidade vivermos na lavagem, Deus morreu, aleluia. Agora, é essa a tragédia do Rock in Rio. Vejam, mas as coisas não param por aí. Não existe somente esses dois passos, em que o antigo pagão venerava a vida nas suas orgias, na felicidade do sexo livre e da bebida. O novo pagão, que não se arrepende do que fez e está na beira do desespero e vê que, realmente, se ele venera a vida, se ele idolatra a vida, se a vida é tudo, ele vai terminar no desespero porque a vida vai terminar em morte, então é melhor ele idolatrar também a morte, idolatrar a destruição, idolatrar a miséria, idolatrar a mutilação e haja piercing, haja tatuagens, haja mutilações, haja drogas, picadas de drogas e todo tipo de autodestruição, pois bem, não somente isso, existe um terceiro passo que é pouco divulgado, um terceiro passo que é pouco notado, mas que é a finalidade desse neopaganismo, que é a adoração de Satanás, ou seja, uma vez que você adorou as forças biológicas e materiais e você cai em desespero, você começa a adorar o desespero e a morte, mas o adorar o desespero e a morte é só um passo para a finalidade última, que é adorar o Senhor da Morte, adorar aquele que é homicida desde o princípio, aquele que é o inventor da morte, Satanás. Vejam, é sabido que existem muitíssimas bandas de rock que colocam na temática de suas músicas, mulheres, na sua forma de vestir, na sua forma de se expressar o satanismo, mas você pode dizer, sim, padre, mas isso daí é simplesmente o pessoal mais radical, existe um rock bom, existe um rock que pode nos levar a estar em sintonia com o mundo moderno, a Igreja não pode rejeitar isso daí, meus irmãos, o que há de bom no culto ao desespero, o que é que há de bom nessa manifestação pública do orgulho porco? Não há nada de bom nisso e não tem por que a Igreja deva invejar essas pessoas. nós que estamos na casa do Pai, nós que estamos servindo ao Pai, devemos sim nos compadecer do Filho Pródigo, devemos aprender a acolher o Filho Pródigo arrependido que retorna para a casa do Pai, mas não temos por que invejar a pocilga na qual o Filho Pródigo chafurdou, não temos por que chegar e dizer que, mas veja, esse rock não é tão ruim porque ele não chegou ainda, mas atenção, ainda não chegou a adorar Satanás, não chegou lá ainda, talvez, essa banda que você gosta, essa banda que você segue, talvez ela não tenha chegado lá, mas ela está no estágio, ela está servindo como estágio intermediário, está no estágio da cultura do desespero, onde é cultuado aquilo que é feio, aquilo que é disforme, aquilo que é estridente, aquilo que é desagradável. Vejam, a cultura do rock em Rio é a cultura antiteísta, não é uma cultura ateia, sem Deus, não, é uma cultura contra Deus, claramente, porque é claramente contra Deus quem é contra o belo, é claramente contra Deus quem é contra o bom, e é claramente contra Deus quem é contra o verdadeiro. Vamos analisar? O rock em Rio é contra o belo, não precisa nem demonstrar, basta você olhar algumas das fotos das pessoas que dão uma verdadeira dó, dá verdadeira pena de ver aqueles jovens rapazes e moças e às vezes não tão jovens, às vezes não tão rapazes e não tão moças, às vezes, às vezes, gente que infelizmente, ao invés de aprender com os anos, simplesmente envelheceu no pecado. Sobrevividos de uma juventude desregrada que continuam sendo uma velhice desregrada. Pois bem, basta olhar naquelas fotos e ver que existe uma profunda veneração por tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que é desforme, tudo aquilo que é grotesco, a veneração do grotesco. Ora, se Deus é a fonte do belo, quem venera o que é feio, o que está fazendo? Não é simplesmente uma ausência imparcial de uma cultura laica. Ah, nós temos uma cultura laica onde nós não falamos de Deus. Não, você está promovendo uma cultura antiteísta, ou seja, contra Deus. Quem é contra o que é bom só pode também ser contra Deus. Quando você claramente venera as drogas, o sexo suicida, sim, porque não é simplesmente sexo livre, é sexo suicida e autodestruidor. Quando você venera a morte das pessoas, através de todo tipo de ritual de mutilação, de autodeformação, quando você é contra aquilo que é bom, porque o bem é aquilo que promove a felicidade da pessoa, quando você promove e você faz de tudo para aquilo que faz as pessoas se destruírem, você é contra a bondade, você é contra Deus. Você é contra o belo, você é contra o bom, você é contra a verdade. Porque você acredita na lorota satânica de que é normal, todo jovem é assim, tem que ser assim, é assim que todo mundo é. Vejam a mentira. O que quer dizer todo jovem é assim? Não. É isto que Satanás quer que você creia? Porque afinal, ele mente, 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 até que você, só ouvindo mentiras, acha, é verdade. Mas, nós vimos e nós sabemos que existem sim jovens que não estão no Rock in Rio. Existem sim jovens que não creem naquilo. Só que o Rock in Rio é colocado ali como isca para aqueles jovens que sim, descobriram verdadeiramente a verdade de Cristo, mas ainda vacilam, ainda não tem fundamento sólido. Então, quando você vê aquela multidão, você se sente um peixe fora d'água. É interessante que no Rio de Janeiro, que será o palco da próxima Jornada Mundial da Juventude, aconteça o Rock in Rio, ou seja, a Jornada da Juventude das Aversas, a Jornada da Morte, a Manifestação do Orgulho Porco, do Orgulho Satânico, da Destruição. Meus irmãos, nós estamos diante de uma cultura de morte, sem dúvida alguma. Uma cultura de morte em que a vida já não vale mais e a minha vida já não vale mais. O jovem, hoje, chegou a um ponto que, na antiguidade, só se chegava com a velhice. Ou seja, antigamente, no antigo paganismo, a pessoa vivia uma vida de prazeres carnais e de gozo desta vida biológica. E, finalmente, quando chegava a um certo ponto, pelo menos na meia-idade, ou, quem sabe, na terceira idade, a pessoa se dava conta de que a felicidade não veio e se desesperava. Hoje, nós bombardeamos tanto os nossos jovens com tantas sensações de prazer precocemente distribuído e colocado na vida e nesses corpos tão jovens, tão imaturos, que o jovem, tão cedo, já começa a se desesperar. Mas a diferença, ao invés de desesperar e dizer Puxa vida, eu estou invejando comida de porco. A propaganda satânica ensinou o jovem, ensinou o filho pródigo a venerar a comida do porco, a adorar a morte e a destruição. Então, muito cuidado, muito cuidado, porque aqui nós temos, então, esses três estágios. O primeiro estágio é a veneração da vida. E aí, nesse estágio aí, nós temos até jovens das nossas pastorais, temos até jovens dos nossos grupos de jovens, dizendo, nosso Deus é o Deus da vida, nosso Deus é o Deus da vida, nosso Deus é o Deus da vida. Mas cuidado, quando eles fazem isso, eles estão venerando o Deus da bios, da vida biológica. Essa vida aqui, o que está por trás, quando você vai lá e arranha o verniz desse discurso, o que você vê, que essas pessoas estão venerando, idolatrando a vida biológica, a sua vida biológica, idolatrando a liberdade sexual, a possibilidade de ser feliz nesta vida. Mas o Deus cristão nunca foi o Deus da bios, desta vida, sempre foi o Deus da zoé. A palavra grega queria dizer vida eterna, é outra vida. É a vida plena de sentido, é a vida com V maiúsculo. É claro que Deus criou esta vida biológica também, ela não é ruim, mas é uma coisa boa quando ela está a serviço da vida eterna, da vida que virá, da vida plena de sentido. Então, para que eu ganhe a vida eterna, e esta é a mensagem cristã, eu preciso crucificar um pouco a bios, a vida biológica. Não é possível eu viver como um animal, não é possível eu chafurdar na lama do porco, não é possível você viver de forma desregrada e sem freios, um veículo que vai ladeira abaixo sem freios irá terminar em desastre. Então, Deus é o Deus da vida, sim, mas a vida biológica tem que ter freios. A vida biológica precisa ter mortificação, cruz, temperança, regra, disciplina, assese. Porque se você viver a idolatria da vida biológica, e se você disser que o seu Deus é o Deus da vida biológica, onde eu tudo posso, você irá necessariamente passar para a segunda fase. E a segunda fase é o desespero, e o desespero que hoje, e essa é a novidade, o desespero que é idolatrado, o desespero que é cultivado. É bom ser deprimido, é bom ser gótico, não é? Ou seja, você se veste de preto, não porque você morreu para o mundo, como o hábito cristão costuma fazer, não, você se veste de preto porque você adora a morte, porque você venera as trevas, porque você gosta da escuridão, porque você avê sua luz, porque você acha muito bom venerar a sua autodestruição, sua automutilação. Então, é interessante como enquanto você estava lá no primeiro estágio dizendo, ah, Deus é o Deus da vida, deixa eu fazer sexo, o sexo é coisa boa, foi Deus quem criou, lenta e gradualmente Satanás vai te levando para um sexo cada vez mais sadomasoquista, cada vez mais autodestruidor, cada vez mais mutilador, cada vez mais desesperado, até que você chegue ao absurdo do sexo sem prazer, ao absurdo da veneração, do desespero, da morte, da destruição, o absurdo de fazer orgias onde você está fazendo uma roleta da morte e assim por diante. Quem chega nessa segunda fase está somente a um passo de inclinar a sua cabeça e adorar aquele que é o inventor da morte, do pecado e da destruição que é Satanás. Na verdade, nós temos aí um declive, como diz a Sagrada Escritura, uma vez que você entrou no declive, você vai caindo de abismo em abismo. Um abismo atrai outro abismo até que finalmente você se encontra na sua destruição total. O Rock in Rio foi sim, foi o triunfo, mas foi o triunfo da miséria, o triunfo da morte, o triunfo do desespero, o triunfo de dizer sim, a vida não vale nada e não estou nem aí. Mas, quando chegamos a esse passo, é sinal de que estamos já no preâmbulo, já estamos na aula de catequese do satanismo. Os nossos jovens não são ateus, os nossos jovens estão na escola do antiteísmo, do satanismo, muito claramente. E é isto que esconde a nossa sociedade atual. Eles se escondem atrás de uma máscara de sociedade laica, sociedade isenta, sociedade que não quer absolutamente falar de religião, mas na verdade são uma máquina de destruição. Uma vez que você começa a ir na direção do neopaganismo, a coisa se torna automática e fatal. Por isso, muita atenção, estou fazendo esse parresia para você, jovem, para você, rapaz e moça, que sem perceber está nesse declive. Ainda é tempo, ainda é tempo para você fazer como filho pródigo, dizer sim, pequei, pequei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu recebi nesses dias uma mensagem de uma das nossas internautas. É uma dessas jovens, jovens que estavam nesse declive, na veneração de uma vida biológica biológica e caindo na orla do desespero. É evidente que ela pediu para que o nome dela não fosse revelado, mas eu vou ler alguns trechos do e-mail que ela me passou. Ela escreve o seu e-mail dizendo, inicia o e-mail dizendo, confessando a sua grande dor, porque ela tem tendência homossexual, ela se confessa lésbica, ela teve uma vida em que ela era temente a Deus, seguia a igreja, quase foi religiosa, mas as carências, o fato de que ela é uma filha adotiva, que teve que de alguma forma superar essas suas carências, levaram-na a procurar na vida biológica aqui neste mundo uma felicidade no fundo impossível. Mas ela, graças a Deus, notou isso. Ela, graças a Deus, notou que nesta busca desenfreada por uma felicidade aqui neste mundo, ela estava resvalando na infelicidade e na destruição. Ela, então, resolveu romper o relacionamento que ela tinha. Ela confessa dizendo assim, e agora, Deus bate à porta novamente. O meu coração ficou extremamente contente por estar perto de Jesus novamente. Mas dentro dela, soava uma tentação do inimigo que dizia assim, mas eu pensava, justo agora que eu encontrei a melhor companheira? é verdade, padre, ela é uma excelente pessoa e estava me acompanhando neste processo de conversão. Mas de repente ela parou e viu que para ela não seria possível viver sem os carinhos de uma mulher. Então, hoje, neste momento, eu pedi a ela que se afastasse definitivamente de minha vida para que eu pudesse entregá-la integralmente a Deus. Veja que bonito. Ela se separa da outra mas por amor a outra para poder entregá-la a Deus. Ela prontamente atendeu o meu pedido mas padre a dor é enorme. Eu quero convidar você, meu amigo internauta, a rezar por esta jovem e a rezar por tantos outros jovens que como ela devem dar esse passo, esse passo de crucificar um pouco a vida biológica de entender que não existe felicidade plena e perfeita se eu não aprender a amar. Nós estamos aqui neste mundo para amar e não existe possibilidade de amar sem de alguma forma eu me crucificar, eu dar minha vida pelo outro. Mas aqui é que está a grande diferença. Ser cristão aparentemente é uma morte mas é uma morte vivificante porque quando você abraça a cruz você encontra vida e sentido enquanto ser pagão é aparentemente vida mas é uma vida mortífera. ou seja é uma aparência de vida é um simulacro de vida que leva ao desespero e a autodestruição. Eu não sei em que ponto dessa escala, desse declive você se encontra mas Deus estende a mão Ele desceu aos infernos para nos buscar deixe Jesus descer aos seus infernos onde quer que você esteja Ele Ele rompe as cadeias os grilhões satânicos infernais que nos acorrentam. Volte para casa é seu lugar seu lugar é a casa do Pai Ele irá acolher você aceite aceite ser servo aceite ser escravo na casa do Pai e Ele acolherá você como filho Deus te abençoe.